Bom dia pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal hoje eu estou aqui na cidade de Jati e vou mostrar para vocês imagens aqui desse local está chegando muita água aqui no Ceará eu vou mostrar essa barragem aqui para vocês hoje, tá certo? então aproveita você que não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, canal Thiago Sampaio AD e hoje eu vou trazer imagens inéditas para vocês e hoje eu vou trazer imagens no canal leva muita água aqui ainda conforme vocês podem ver aí ainda está muito abaixo, aquela parte mais descampada lá é onde a água ainda vai cobrir para poder ficar no nível certo, para desaguar para os outros locais conforme vocês podem ver aí, ainda vai levar muita água pessoal está muito abaixo ainda o nível, mas está chegando muita água daqui a pouco eu estarei mostrando imagens lá da entrada da barragem e você que não é inscrito ainda no meu canal, está chegando aqui pela primeira vez seja bem-vindo e sempre eu estarei postando vídeos da transposição vídeos de pontos turísticos aqui do Ceará, do Nordeste então se inscreva aí no meu canal, o canal Thiago Sampaio AD se inscreve e deixa seu like, tá certo? e aqui pessoal, essa parte aqui, o primeiro ponto da barragem começa aqui aqui é onde deságua já na quase na entrada da barragem, já esse ponto aqui é o final do vocês podem ver que é bem diferente do canal né, é diferente aqui, é sapliscado com com concreto olha aí as águas chegando, está chegando muita água as águas com força mesmo chegando bastante água aqui e em breve essa barragem vai estar cheia está chegando muita água hoje aqui pessoal, tem muitos visitantes, muitos turistas aqui visitando a barragem olha que coisa linda, muita água pessoal chegando água chegando aqui com força na barragem pessoal ali embaixo, uns batendo foto, outros conhecendo, todos aqui felizes com essa barragem com a chegada das águas de São Francisco e aproveita você que não é inscrito ainda no meu canal está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Thiago Sampaio AD se inscreva aí no meu canal, deixa seu like tá certo? ajuda, compartilha ajuda esse canal a crescer estarei sempre postando vídeos da transposição, vídeos do Rio São Francisco, de pontos turísticos aqui do Nordeste, então ajuda esse canal meu querido, se inscreve aí compartilha com seus amigos, deixa o seu like, comenta tá certo? que Deus te abençoe a todos vocês e um ótimo vídeo hoje aqui pessoal tem vários turistas aqui, muitas pessoas visitando pessoas de vários locais passaram essa pandemia pessoal, será um dos pontos turísticos mais frequentados aqui da cidade de Jatir então se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like aí, tá certo? comenta e compartilha tem muita água pessoal, tá chegando muita água aqui tá certo? o pessoal está armando aí uma cabana para se proteger do sol e curtirem aqui o domingo hoje é domingo dia 19 de julho de 2020 o nível da água aqui está subindo a cada dia mais aqui na barragem e em breve será distribuída a água aqui para os outros setores aqui para a cidade de missão velha e eu vou perguntar aqui alguns turistas qual a opinião deles a respeito dessa grandiosa obra aqui inaugurada pelo nosso presidente jair messias bolsonaro que marca um marco aqui na vida dos nordestinos a inauguração dessa transposição do rio são francisco na cidade de jatia da obra aqui o nome dele é de hoje e aí de hoje não se está achando aqui dessa obra rapaz isso aqui é uma coisa muito boa aqui para a região do cariri que é um essa parte aqui principalmente de jati missão velha milagres que é uma região muito seca né você vê que o clima é você vê pelo clima que é um seco e aqui vai ajudar muito para as plantações aqui do pessoal de banana plantação de goiaba vai beneficiar ajudar todo mundo aqui e hoje aqui tá a gente tá vendo tem muito turista né virou um local turístico aqui né pessoal colocando barraca tá infelizmente alguns estão trazendo bebida que não é muito legal né contra a pandemia agora não era bom tá tendo essa aglomeração mas quando tudo isso aí passar vai ser um um ponto turístico né muito obrigado de hoje eu vou continuar aqui pessoal mostrando para vocês esse local aqui que tá muito bonito lá embaixo dá para vocês verem a barragem de jati pessoal tô aqui na primeira parte ó muita água na primeira parte aqui do a entrada na chegada aqui do canal da transposição na entrada da barragem aqui ó aqui ó aqui ó e ali pessoal é a cidade de jati ó conforme dá para vocês verem aí na as imagens eu tô em cima da parede da barragem ó ainda leva muita água pessoal para encher vai levar muita água aqui ainda nessa barragem então pessoal você que não é inscrito ainda no meu canal canal Thiago Sampaio AD se inscreva aí no meu canal no próximo vídeo eu vou estar trazendo aos níveis da água como é que tá o nível da água ainda tá muito baixa pessoal que ainda vai cobrir todos esses réguas aí ó que são fixadas para medir o volume de água da barragem tá certo no próximo vídeo eu estarei trazendo para vocês porque para não ficar muito longo aqui o vídeo com certeza tem pessoas que nem assistiram até o final tá certo é o que Deus abençoe a cada um de vocês e se você gostou desse vídeo deixa o seu like aí comenta e compartilha tá certo é o próximo é o próximo vídeo